Água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Você é doente. Não é? É, mas você... Mas olha você, ó. Água mole... Aí você já adivinha? Água mole... Água mole. Amor Estudiar no GNT! Vamos colocar um pouco mais de alegria nessa semana, Danilo? Vamos, vamos. Danilo Bandeira trabalha comigo já há algum tempo, né? É um dos meus grandes amigos, a gente se conhece há muito tempo. Eu falei pra ele, olha, tem que fazer o vídeo animado, tá, Danilo? Nossa, super. Vamos lá. Hoje é só uma brincadeira. Adivinha o que eu disse? A gente vai colocar um fone de ouvido com uma música pra que a gente não possa escutar o que o outro tá falando. Temos aqui dentro ditados populares. Então eu vou começar a falar pra você enquanto você estiver com o fone... Tá. Algum ditado, alguma frase. E você vai ter que ler os... Os lábios. E dizer o que eu tô dizendo. Tan, 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 tan... Jo, por favor, você canta mal. Esmola demais e santo desconfia. É impossível, gente. Eu nunca ouvi falar disso. Não, gente, isso é xenofobia. Eu não sou carioca. Ela tá de sacanagem. Vai, fala direito. Eu não entendi nada. Deus ajuda aqui em Santa Madriga. Aí! Cara, mas você falou muito rápido. Eu fiz esmola... Não, é que eu falo rápido. Ah, tá. É, pra... Pra... Pra não sei o que, meia palavra basta. Pra... Como é que é? Fala de novo. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Pra bom entendedor, meia palavra basta. Ai, I'm sorry. Gente! Não, não. Danilo! Você tá estragando o vídeo. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando! Cara, eu sou muito mestre nisso, vai. Vai? De grão em grão, a galinha enche o bico. O papo. Pera aí, vai. De grão em grão, a galinha enche o papo. Ah, não sei quem é da galinha enche o papo, é... Fala aí. De grão em grão, a galinha enche o papo. De grão em grão, a galinha enche o papo! Não, mas o pior é que ela acha que tem alguém que vai falar mais rápido que ela, né? Só tem você agora. Dá uma carroça na frente dos pães. Não põe a carroça na frente dos bois. Não põe a carroça na frente dos bois. É de propósito isso, né? Não põe a carroça na frente dos bois. Eu falei, eu tô tendo o xixi da rosa, faz alguma coisa depois. Não põe a carroça na frente dos bois. Acho que eu vou perder, né? Não põe a carroça na frente dos bois. Ah, tá. Eu tive que fazer xixi depois. Mas sabe quem é? Não vou falar. Não, é porque você tem um truquezinho. Eu tento ajudar. Ela vai... Aí quando eu falo o quê, ela já tá na metade... Não pode... Não vou falar. Também não vou abrir muito a boca. Água mole tanto... Até que fura. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Você é doente. Não é? É, mas você... Aí olha você, ó. Água mole... Aí você já adivinha? Água mole... Água mole... Também não vou abrir muito a boca. Água mole... Sabe o que eu faço? Eu não falo as palavras assim, tá vendo? Eu falo meio assim. Ela tá... Ainda não consegue entender. Vamos lá. Vai. De médico e louco, todo mundo tem um pouco. De médico e louco, cada um... Todo mundo tem um pouco. Eu dei bagaguejada. Cada um tem um pouco do final, é. De louco e não sei quem, cada um tem um... Vai, fala de novo. De médico e louco, cada um... Cada... Não, agora eu não sei. De médico e louco, cada um tem um pouco. Todo mundo tem um pouco. Ué, é isso que eu falei. É. Todo mundo tem um pouco. Todo mundo. Ela tá dizendo que eu não acertei. Eu acertei sim. Diga com quem anda que eu direi quem é esse. Hã? Diga com quem anda que eu direi quem é esse. Você não tá abrindo a boca, nada disso. É? Jura que eu não tô?! Vai! Diga com quem anda que eu direi quem é esse. Hã? Hã? Aaaaaah?? Cara, abre a boca. Você faz assim comigo todas as vezes! Alguma coisa de rei. Super. Rainha. Hã? Diga com quem anda que eu direi quem é esse. Hã? Diga com quem eu direi quem é esse. O tempo. Diga com quem anda que eu direi quem é esse. fala de novo 5 reis eu falei direitinho não falei que é diga o que eu direi quem é esse mas olha o que ele fez cara diga quem é esse a câmera tá vendo eu fiz normal eu só abri o que você falou do água mole da passada que eu falei tá mas eu deixo a boca eu não mexo tanto eu não faço só com a língua assim ó não vai aceitar quem com ferro fere com ferro será ferido vai se lascar vai tá mas eu deixo a boca mas você sabe fala quem com ferro fere quem com ferro fere com ferro será ferido não é com ferro ferro quem com ferro fere com ferro será ferido é foi isso que eu falei mas ele ouviu falhou falhou tá aí o que faz é porque você deve ter parado para o apóstolo está esperando alguma coisa não uma tortada e quase não mas empatou a gente fazer mais duas de casa né eu tô com medo eu tô com medo é porque você tá falando sem ouvir o pessoal não sei o que imaginar eu sou eu de janeiro em janeiro dinheiro do banqueiro eu sei de novo de janeiro janeiro mas eu sei qual é essa mas eu não sei de janeiro em janeiro dinheiro do banqueiro o rio ai de janeiro a janeiro o rio fevereiro eu não sei de janeiro em janeiro dinheiro do banqueiro nossa nunca me fala dessa nem eu tanto é que eu nem sabia vai essa é a última né depois depois é porque não está tão alto a música vai de boas intenções de ferno está cheio de boas intenções de ferno está cheio de boas intenções de ferno está cheio cara você tá de sacanagem não tô todo mundo prova de depois da chuva isso depois da venha bonança não eu falei direitinho qual é de boas intenções do infelizmente você não fala bem não eu e outra coisa eu ganhei porque da outra acertei de janeiro a janeiro acertei metade janeiro janeiro de outubro a fevereiro ganhei ai ai meu diretor meu diretor eu amo cara essa brincadeira é muito gostosa de fazer tipo final de semana é sim eu amei gostou? gostei bastante então pede pra galera se inscrever no canal ativar o sininho deixar o comentário calma e um like calma se inscreve no canal ativa o sininho comenta e like e like muito bem então é isso gente espero que vocês tenham gostado é uma brincadeira gostosa divertida e leve pra semana de vocês sim beijo faz em casa é muito bom ah 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 tá mas eu mexo a boca quem com ferro fere com ferro será ferido vai se lascar vai mas eu não sei eu sei qual é essa mas eu não sei mas eu vou te dar pra ver e aí Legenda Adriana Zanotto